Olá, meu nome é Luiz Cesar Costa, sou do Lute Bistrô em Tiradentes. Estou aqui para fazer para vocês um delicioso risoto de frango caramelizado com Oropronobis, usando produtos da Rivelin. Nessa receita, irei usar o filé de peito Rivelin. Nessa embalagem o quilo, os filés de peito são menores, uma vez são selecionados de fêmeas. Isso torna o produto mais macio e suculento, com a ótima qualidade dos produtos Rivelin. Garantimos que é o produto ideal para a sua receita ficar perfeita. É um corte muito versátil e pode ser usado em várias receitas. Então, para fazer um saboroso risoto, o importante é o fundo. Estamos aqui com o fundo de legumes, com uma carcaça de frango Rivelin, onde a intenção do fundo é dar o sabor ao risoto. Aqui nós temos cebola, temos um pouco de alho, cenoura, salsão e o frango. Então, qual que é a importância desse frango estar aqui soltando o sabor? Ele vai passar o sabor todo para o arroz. Ele vai ajudar a soltar o amido, né, junto com o risoto e vai dar o sabor no prato. Na hora que você ver que o frango está desmanchando, é que ele já está no ponto. Então, o ideal é fazer o quê? Desmanchou, começou a desmanchar, você pode tirar direto e colocar no arroz. Ou você pode também coar todo o fundo e reservar um pouco para fazer outras porções, né, outros pratos, usando esse mesmo produto. Toda fase do risoto é importante, mas cada fase tem que ser feita com muito carinho. O risoto é um prato fácil de fazer. Qual que é os detalhes do risoto? O primeiro é dourar o arroz. Colocando aqui duas colheres de manteiga e a cebola picadinha, para poder ajudar a dar o sabor no prato. Para meio quilo de arroz, eu estou aqui com uma cebola e duas colheres de manteiga. O risoto é um prato um pouco demorado. Ele demora em torno de 15 a 20 minutos para ficar pronto, no caso. Assim que a cebola começar a murchar, a gente vai passar para a outra fase, que é colocar o arroz. Agora é deixar o arroz envolver na manteiga e na cebola, até ele começar a estralar. O próximo passo importante para fazer um risoto é o vinho. A maioria das vezes, o risoto é feito com vinho branco, mas tem gente também, dependendo da receita, se for uma carne, é uma carne mais forte, você pode também usar um vinho tinto. Especial, né, usar um vinho seco. Assim que o arroz começou a estralar, você pode vir aqui com o vinho. A gente tem uma taça de vinho para meio quilo de arroz. E daqui começa a magia do risoto. É mexer e colocar fundo, mexendo e colocando fundo. O risoto, ele tem essas características, né? Ele tem que soltar o amido, dar a cremosidade e elasticidade pelo parmesão que a gente vai colocar no final. Nesse começo não tem nenhum tempero. A gente deixa para temperar tudo no final. Colocar um pouco mais de sal, uma pimenta branca, uma pimenta do reino moída, né? A gente pode colocar também. E daqui começa a magia do risoto. É mexer e colocar fundo, mexendo e colocando fundo. Aqui a gente vai fazer o acompanhamento de um frango caramelizado. Um frango da Rivelli, que a gente vai estar caramelizando ele para acompanhar esse prato. Agora que ele secou um pouquinho, a gente começa a colocar o fundo no risoto. É um prato fácil de fazer, mas os detalhes que dá toda a diferença a um risoto. Você pode olhar o risoto pelo arroz. Está vendo que ele está muito branco, né? Dá para ver que ele não está com aquela unha transparente. Então ele ainda está bem cru ainda. Na hora que o entorno dele começar a ficar transparente, é porque ele vai começar a chegar no ponto. Ele não pode passar do ponto, senão ele vai ficar aquele arroz grudento, né? Então eu vou reservar ele um pouquinho aqui agora, para a gente fazer a segunda parte, que é a parte de caramelização do frango. E depois eu volto para finalizar ele com a Europa Nobres, a manteiga e o parmesão. Nesse tempo ele vai continuar cozinhando um pouco. Então assim, tem que prestar muita atenção nessa parte, para que ele não cozinhe demais. Então agora eu vou usar aqui o filé de preto da Rivelli. Esse aqui. Eu estou cortando o frango em tiras. Eu vou temperá-lo. Vou colocar em uma soltese bem quente. E vou saltear ela e caramelizar. Para meio quilo de arroz e risoto, eu estou usando dois peitos de frango. Vai dar mais ou menos aí 450 gramas. Vou colocar uma pitada de sal. Um pouquinho de pimenta do reino também. Vou colocar um pouquinho de páprica doce. A média, mais ou menos, de duas colherinhas de café. E um pouco de açúcar mascavo. Lembrando que a gente está fazendo o frango caramelizado, né? Então, ele vai dar esse contraste aí do salgado, que vai estar o risoto que nós ainda vamos colocar o parmesão, né? Temperá-lo. E aí vai dar esse contraste. Eu vou colocar um fio de azeite. Mas tem que deixar ela esquentar bem a soltese. Então, a partir do momento que você viu saindo uma fumacinha da soltese, você pode vir começar a colocar o frango aqui. Como eu disse, é legal manter o fogo bem alto, né? Você coloca ele aqui e deixa, dá uma queimadinha. Assim que você ver que ele já começou a ficar branco por baixo, é a hora de entrar com a cachaça. A cachaça vai dar mais sabor ao frango. Toma muito cuidado, porque costuma pular fogo, né? Agora deixar a cachaça agir. Passando um pouco de sabor para o frango. E agora a gente vai colocar um pouquinho de mel para ajudar a caramelizar mais um pouco. No fogo bem alto. Porque agora ele vai começar a dar aquela casquinha que a gente quer que fique no risoto, né? Que na hora que você comer o risoto, você sinta aquela crocância da casquinha aqui do frango. O que a gente queria no frango é esse aqui, ó. Essa casquinha crocante que ela deu. Fazendo o açúcar mascavo e o mel, né? Nós vamos usar o Oropronobis, né? Que quem não conhece, né? É muito usado nos restaurantes de Tiradentes, né? Muitos restaurantes trabalham com essa planta lá. Então aqui a gente vai usar ele em natura. Vai colocar no risoto que aí, ali ele vai chegar no paladar que a gente quer. E é nesse final agora que nós colocamos todos os ingredientes que restam, né? A gente vai colocar agora a manteiga. Que vai dar o brilho ao risoto. Vou colocar o Oropronobis. E o parmesão. O parmesão, ele já é salgado, né? Então, assim que a gente coloca, né? Assim que a gente incorporar ele ao prato, a gente vai ter uma noção do sabor. Se a gente vai poder precisar de chegar mais no sal ou não. Bom, agora, gran finale, iremos colocar o frango. Então está aqui o nosso risoto feito com frango caramelizado, com um peito de frango. Vocês viram aqui que meio quilo de risoto dá bastante. Vamos usar umas tirinhas de filé de peito. Filé de frango, né? Para fazer uma decorada aqui. Um brotinho. Risoto de frango caramelizado com Oropronobis. O filé que nós usamos foi o filé de peito de frango Rivelli. De galinhas fêmeas, que é onde dá mais sabor. Tá aí o nosso risoto de frango caramelizado com Oropronobis. A convite da Rivelli para o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto